O homem que nos guia Com sua força e sabedoria Com um coração cheio de amor Liderando o povo com fervor Lula, nosso poderoso que a sua voz Traz esperança e alegria Com sua determinação e humildade Construindo um Brasil de igualdade Lula, nosso guerreiro incansável Com você o Brasil será imbatível Lula, nosso guerreiro incansável Lula, nosso guerreiro incansável Lula, nosso guerreiro incansável Lula, nosso guerreiro incansável